Continuam sendo procurados os criminosos que tentaram matar um homem de 44 anos em governador da segunda polícia militar. A vítima saiu correndo à procura de socorro depois de ser atingida. Alessandra Garcia tá de volta aqui pra contar. É, crime é pra todo lado. A Gisele trouxe Fabriciano. A gente fica pensando, meu Deus, como é que Fabri tá violento? Mas aqui também, né, ô Alessandra? É, Nico, infelizmente a violência tá pra todo lado, em todos os cantos. E essa vítima, ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça. E mesmo muito ferida, essa vítima correu, buscou pra ajuda, bateu nos portões de algumas casas ali no bairro Jardim Pérola, tentando ajuda, tentando socorro. Quando a polícia chegou até o local, encontrou esse homem caído e muito ensanguentado. Imediatamente ele foi encaminhado ao hospital, foi socorrido. A polícia apurou que esse homem morava no bairro Santa Paula, mas estava ali no bairro Jardim Pérola, indo visitar o pai dele, estava indo pra casa do pai dele. A polícia investiga a motivação e a autoria, procura pela identificação desse ou desses suspeitos, né, aliás, desses criminosos que praticaram essa tentativa de homicídio. Nico, é com você. É, estão sendo procurados. Aí, câmara de circuito de vigilância, né, de loja, de empreendimento, tá do próprio olho vivo, né, e outras informações são todas úteis. Através do 181, diz que denúncia, e o 190. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Vem comigo aqui.